Mas por que será que a gente, em um outro plano, precisa conviver ainda? Ou não precisa? Com essas outras consciências mais desevoluídas, por exemplo? Não, é tudo em afinidade. Tudo em afinidade. Então, uma pessoa que morre, esses 80% que morrem ficam perturbados, ou que não sabem que morreram, que estão nesse processo todo, eles têm afinidade com aquilo. Então, não é uma punição, não é um castigo divino, não é nada. É afinidade. Ela vai onde ela se sente bem. Então, uma pessoa que gosta, por exemplo, de... Vou dar um exemplo que é que gosto é gosto, mas você tem um viés musical, por exemplo. Se você pega uma pessoa que ela gosta de funk, por exemplo, é um gosto musical dela. Não estou dando um juiz de valor aqui. Se você colocar ela num salão que tem música clássica, refinada, ela não gosta daquilo. Por quê? Ela não gosta daquilo. O estilo que ela gosta é outro, entende? Estou fazendo um juiz de valor clássico evoluído, não é isso. Mas fora do corpo isso também acontece, que a pessoa vai se manifestar nas dimensões, nos locais onde ela gosta. E uma pessoa que está imbuída de vícios, que ela está imbuída de... O padrão que ela gosta, sabe? A permissividade, sei lá. É aquele padrão que ela gosta. Então, fora do corpo, ela busca o que ela quer. Então, por exemplo, a gente admite que todo mundo... Eu até falei, todo mundo sai do corpo todas as noites, segundo a gente admite. Só que você fica sem fazer nada, dormindo, apagado. Alguns ficam refazendo a rotina diária. Então, se a pessoa fica preocupada, não, eu tenho que limpar a minha casa hoje. Então, às vezes ela vai deitar, ela fica inconsciente ali. Você sai do corpo e vê, ela está ali tentando limpar a casa. Está tentando fazer aquilo que ela está preocupada no dia seguinte. Então, a gente tem situações automáticas. E muitas pessoas, nesse processo, quando elas dormem, elas já vão para locais ruins. Elas ficam com pessoas ruins. Por isso que muitos acordam, às vezes, cansados, esgotados, com raiva. Tem gente que todo dia acorda de mau humor. Às vezes a pessoa tem que se perguntar, mas peraí, o que eu estava pensando antes de deitar? Quais são os meus interesses? Quais são os meus desejos? Porque esse corpo que sai, que eu falei, essa aqui tem forma humanóide, que é translúcido, e ele tem o apelido de corpo dos desejos. Então, por que corpo dos desejos? Porque ele segue a emoção. Então, se você está, por exemplo, fazendo uma dieta muito restritiva, está com fome, tem gente que, ao dormir, vai para a geladeira, vai para o restaurante, não é brincadeira, a pessoa vai nos desejos. Se a pessoa está carente sexualmente, ela vai deitar, ela sai e vai procurar, vai atrás do que ela está sentindo necessidade. Então, os interesses, os desejos da pessoa moldam o que ela faz durante a noite e durante a vida após a morte também. É só uma continuidade de tudo isso. Por isso que não há nada, vamos dizer assim, não há um equívoco. Erraram no sistema que eu fui para o lugar errado após a morte, entendeu? Não tem isso. É um processo de afinidade. Então, pessoas mais fraternas, vamos procurar pessoas mais fraternas, pessoas mais de mais caráter, pessoas de mais caráter, mais cosmoéticas, entende? Mas elas estarão no mesmo plano? Sim. Todas convendo juntas? Sim. Dimensões, por exemplo, existem, é difícil dizer isso, mas existem cidades, por exemplo, pessoas que moram no mesmo local na vida após a morte. Então, por isso que a gente fala que não existe um céu nem um inferno, mas se a gente fosse olhar, existiriam milhares deles. Vai ter um lugar lá que é uma galera que gosta da cachaça... Exatamente. ...e do cigarro. Não, todo mundo fica junto aqui, é a cidade dos bares. Exatamente isso, exatamente isso. Tem locais que são de pessoas eruditas, tem locais de pessoas artísticas, tem pessoas de locais de gente militar que gosta de guerra, tem de religiosos, não, aqui só tem, só entra tal linha religiosa. Não admite-se outra, é aquele padrão que está ali. Exatamente. Então, fora do corpo, as pessoas, essas bolhas que a gente fala aqui, é a realidade fora do corpo. Todo mundo fica na sua bolha, onde se sente bem. E por isso é um ponto importante dizer também o seguinte, que a EQM, ela varia de pessoa para pessoa em função do que ela se sente bem, das crenças dela. Então, é meio que um paraíso para todo mundo? Então, para um cara que gosta da cachaça e do cigarro... É o paraíso dele. Para ele é o paraíso. É, para ele é bom. Mas, na verdade, quem tem mais lucidez vê que aquilo é uma porcaria. Mas, para ele, é o que ele gosta. É o bom para ele. E olha só como o negócio é... A EQM, por exemplo, estava falando, como ela é um viés, ela muda de pessoa para pessoa, tem religiosos que tem EQM com todo o fundo religioso. O túnel de luz, às vezes, tem frases bíblicas. O local para onde ela vai tem roupas da época lá de Jesus. Tudo. Inclusive, ela vê, às vezes, um ser que parece Jesus, que parece com a barba. E ela fala, olha, eu vi Jesus. Tudo, toda a experiência é para deixá-la positiva. Um budista pode sair do corpo, às vezes, ou um oriental, ele encontra Krishna. Ele encontra o cara que ele adora, ele encontra lá. Não é bem o cara, mas parece o cara. Fazem isso para deixar a pessoa, a ambientação, melhor. Tem cientistas que também, tudo que ele faz é fórmula matemática. Tudo, toda a experiência dele tem um viés científico. Se ele gosta de coisa grega, ser um filósofo, ele vai para locais que tem colunas gregas, que tem pessoas que se vestem como filósofos. Às vezes, ele até acha que encontra um filósofo da antiguidade. Então, na EQM se encontra Jesus, Krishna, Buda, todas essas figuras religiosas, Maomé. Todos eles podem ser vistos em experiência de EQM. Agora, um budista não encontra Jesus. Um hinduísta não encontra Maomé. Por quê? Porque a EQM é feita para mudar a pessoa, mostrar que existe uma realidade superior, mas tem o viés que ela gosta, que ela tem afinidade para que ela se sinta bem. Por isso é que a EQM, ela não diz que o cristianismo é o melhor, que o hinduísmo, o taoísmo é melhor. Por quê? Porque a experiência moldada, você vê que é para agradar a pessoa, para ficar mais palatável, para digerir aquilo. Então, agora, as experiências mais sérias de EQM, elas não têm viés religioso, político, nada disso. Ela transcende isso. Quando a pessoa já está mais preparada, ela consegue ver uma realidade superior, sem esses viés meio que de decoração ou de afinidade para a pessoa ficar em casa. Então, existem, mas nesses locais onde se vive fora do corpo, existem literalmente milhares ou milhões de céus. Por quê? E locais que são bonitos, sabe? Você sabe tipo o Nosso Lar, que é muito famoso no meio espírita? Não manja. É, eu tenho até o filme Nosso Lar, tem um livro que o pessoal, muitos espíritas, o sonho deles é para Nosso Lar, porque é uma cidade, sabe, que tem uma área de comunicação, tem área disso, tem área daquilo, tem hospital, tem tudo. Mas pelo que a gente vê, esse local, essa cidade que existe, tipo o Nosso Lar, é um local mediano. Não é assim o ápice, não, é um local assim mais ou menos, entendeu? Ele ficou famoso, mas as pessoas acham que aquilo é o top. Não é, aquilo é um local como outros qualquer que tem. Igual, aqui eles tem vários, tem milhares de pessoas que vivem ali, que trabalham, que tem uma rotina de vida, sabe? Então, locais assim existem. Então, como eu te falei, cada um na sua bolha. Isso que a gente percebe. E esses locais doentios, é a mesma coisa. Tem locais que a gente chama, por exemplo, são os piores, eles chamam de baratrosfera. Baratrosfera significa a área mais marginal que tem. Então, das áreas negativas, a mais criminosa, marginal, a pior zona, é isso que a gente já tem esse apelido. E esse termo, vamos dizer assim. E ali são as pessoas mais que não valem nada, entendeu? As piores. E muitas vezes estão ali comandando legiões de pessoas para prejudicar, para atrapalhar, mas é a condição deles. Todo mundo que está naquelas comunidades mais evoluídas, se você olhar no passado, elas já foram iguaizinhas. Então, por isso que para nós é difícil entender, é difícil explicar, que é evolução. mas então, essa galera que está na pior parte possível, elas sempre, tipo assim, imaginando, elas não sentiram a necessidade de evoluir, né? É, elas não sentem atração por aquilo, elas não têm interesse. Pode ser que ela passe a eternidade inteira, seja lá o que seja, a eternidade lá, ou ela vai sem, é natural que ela, uma hora ela fala assim, não, vou voltar para a Terra e vou aprender mais. todo mundo vai, a gente percebe que todo mundo vai renascer. Isso daí é um fator inevitável. Então, alguém que fique nesse sentido negativo, ela pode até ficar muito tempo, mas ela acaba, de uma hora para outra, ela acaba voltando. Ela acaba se reencontrando aqui e só que assim, é a condição dela, ela não vai ter, ela é uma pessoa totalmente imatura, aí ela renasce e fica alguém maravilhoso. Não. Então, olha só, essas pessoas que já passaram por experiência de vida passada, retrocognição, o que mais chama atenção é que ela percebe que ela é exatamente a mesma pessoa, um pouco pior. Entendeu? Ela não é alguém, é básico, olha, sou eu aqui, eu me identifico aqui, só que eu sou um pouco pior porque é mais antigo. Por isso que vem uma regra que a gente fala que quanto mais antiga a memória que você tem, mais ela te envergonha. Porque nós somos hoje a nossa melhor versão, milenarmente falando, em decalhões de anos para trás, nós somos o melhor hoje. Nós somos a melhor versão que existe hoje. Então, com certeza, no futuro, daqui sei lá quanto tempo, se a gente olhar para a vida de hoje a gente vai se sentir envergonhado, você fala, poxa, olha só o que eu errava aqui. Eu olho para três anos atrás e eu me sinto envergonhado. Exatamente. Às vezes você fala dez anos atrás, olha o que eu fazia dez anos atrás. Seis meses atrás. Sim. Então, isso é um ponto que a gente está evoluindo, que a gente está crescendo e nessas memórias de vida passada isso fica cada vez mais evidente. então que a gente está num processo gradativo de evolução agora. A gente percebe o budismo fala que a gente volta a ser animal, a gente já discorda, a gente acha que não funciona assim. A gente acha que a gente não funciona assim. Obrigado.